Música Uma pesquisa realizada aqui na Exalc, no campus da USP, em Piracicaba, trabalha na identificação de frutas nativas da Mata Atlântica que, além do alto valor nutricional, também são ricas em antioxidantes e têm alta eficiência anti-inflamatória no organismo. São as chamadas superfrutas. Só para termos uma ideia, das 16 frutas consumidas pela população brasileira, só três são nativas, maracujá, abacaxi e goiaba. E, para nossa surpresa, nós encontramos frutas com potencial bioativo tão bons quanto outras beures. Então, a nossa proposta de continuidade é tentarmos identificar se não existem outros açaís. Música 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 Música